Música Música Mamãe, eu quero uma irmãzinha Hã? Nada de irmãzinha Música 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 Uau Música 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 Bebê mágico? Não entendi Agora vamos abrir? Música Música Por que uma boneca está tão pesada? Sei lá Música 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 Tem alguma coisa se mexendo na caixa Então vamos lá ver Música 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 É só uma boneca filha Música 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 Não entendi nada Música 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 É um bebê mesmo Precisa de alguma coisa, bebê? Não, não, não Isso não é de comer Eu vou lá pegar alguma coisa pra você comer Você vai se chamar Manu Não pode jogar lixo no chão Eu vou lá jogar fora e já volto Manu Manu, cadê você? Manu Manu, espera aí Bebê, não pode ficar fugindo assim Manuzinha fugiona Vamos brincar? Estrela Não faz de conta, eles não encontram nenhum marciano Um bebê chorando Quem faz chorando? É a neném Ufa, era só uma boneca mesmo Tchau 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 Ah, 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 ah.